Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo, como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, quando sair usar a sua máscara, passar álcool em gel quando encostar nas coisas ou nas pessoas e procurar respeitar a distância de um metro e meio a dois metros das pessoas que estiverem na sua frente ou atrás de você, então sempre manter o máximo de distância possível, ok? E sempre, sempre, sempre de máscara. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as formas que aparecem nos quadros do de cavalcante, Então, essa técnica que eu vou mostrar para vocês é basicamente fazer o seguinte, você vai pôr o quadro do de cavalcante, no caso eu escolhi algumas obras que ainda não são as obras oficiais, mas só para a gente ter uma noção de como os rostos e como os corpos são feitos, e aí eu vou delineando luz e sombra, traços principais e mostrando essas características, então uma das coisas que eu falo é, por exemplo, sobre os olhinhos serem bem amendoados, eles estão sempre meio assim, sabe? Meio semi-abertos, eles não estão totalmente acesos, né? Eles geralmente estão assim, ou como tem traços que dividem, deixando metade de uma cor, metade de outra, porque tudo isso são as influências do cubismo, eu sei que eu já repeti isso na Tarsila do Amaral, e eu vou repetir isso de novo no de cavalcante, mas é que essas influências elas são importantes, eles torceram do jeito deles, entendeu? Por isso que eles são artistas importantes, eles viram que existia um movimento, e eles pegaram esse movimento e da forma deles começaram a pintar o que é o modernismo brasileiro, né? Que é pintar o Brasil, o que está acontecendo, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Maranhão, todos os lugares, né? Não vou falar todos os estados, mas todos os lugares, e tentar pintar características, né? Como se enxerga o Brasil? E aí isso foi uma das coisas que ele fez. E aí um dos quadros ele é bem formas básicas, que são bloco de cor, bloco de cor, bloco de cor, ou bloco de cor. E aí vocês vão perceber como fazer isso. Isso vai ser essencial pra gente, pra quando a gente começar os nossos projetos, aplicar essa identidade visual do bloco de cor, da separação de cor de rosto, de como são o formato do olho, fazer essa questão de luz e sombra com características bem a cara do Di Cavalcante, igualzinho a gente trabalhou lá na Tarsila do Amaral. Então, antes de começar a parte gravada na nossa tela, continuem participando das Rosas de Conversa. Hoje, às três horas, nós temos a mostra de audiovisual, que eu espero que vocês também gostem e participem bastante. O Rafael e seus alunos se dedicaram muito pra fazer um projeto muito diferente. Eles tiveram ideias bem, bem originais e que eu acho que é interessante e vale muito a pena vocês assistirem pra poder entender como o mesmo tema pode ser trabalhado de formas muito diferentes por artes digitais, que foi o nosso ontem, e audiovisual, que vai ser o do Rafael hoje e da sua turma. Ok? Então, espero vocês no vídeo da mostra e na roda da tarde de hoje. Bem, turma, então vamos pra nossa parte gravada da tela. Hoje, nós vamos fazer um comparativo de formas de Cavalcante e como elas aparecem em seus quadros. Os quadros de referência que eu vou usar pro vídeo de hoje são os mesmos quadros que eu usei no vídeo anterior. Então, no vídeo anterior, que foi o vídeo de segunda-feira, eu fiz um comparativo e uma linha aí paralela entre as obras da Tarsila, o que a gente aprendeu com elas e o que esperar das obras de Dica Cavalcante e o que vamos poder aprender com elas também. Então, vamos começar aqui falando das formas básicas. Eu vou escolher um pincel e deixar ele um pouco menor. Vou colocar a cor desse pincel em preto. E aí, eu vou delimitar nessa camada de cima um traço guia. Então, se eu fosse fazer um traço pra guiar o desenho do Dica Cavalcante, né? Como seria? A gente pode puxar aqui. Um traço de olho. Seria essa forma. Olhos bem amendoados. Aqui seria a boca. E é interessante notar, eu vou colocar o meu pincel um pouquinho mais fino, que existe essa separação da cor. Conseguem ver? Essa separação de cor é justamente a influência cubista que eu falei pra vocês no vídeo anterior. Em relação a formas. Do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês lá nas videoaulas de anatomia, que são basicamente sempre formas simples, né? As formas geométricas essenciais. Aqui não é muito diferente. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu tentar deixar o meu pincel um pouco mais grosso. Eu vou marcar aqui o pescoço dela, tá vendo? Como se fosse um retângulo. E aí nós temos braço, que é um retângulo. Antebraço, que é como se fosse um leve cilindro. Fechado. Mão, que é quadrada. Essa outra parte do braço também é um retângulo conectado a outro retângulo. Fazendo isso, fazendo esse exercício de tentar simplificar o que a gente enxerga, eu acho que ajuda vocês a entenderem melhor como fazer a direção dos desenhos de vocês. Então, nesse retrato, se a gente fosse tirar a base, tá aqui. Essa seria a anatomia do corpo dessa mulher. E essas seriam as formas básicas que nós teríamos pra trabalhar. Vamos adicionar um novo quadro. Lembrando que os quadros que eu estou mostrando ainda não são as obras oficiais que vão ser trabalhadas, mas são obras que eu acho interessante destacar pelo formato de rosto, pelo formato de corpo que esses personagens acabam mostrando aí nas telas. Esse quadro das quatro mulheres, vamos trabalhar nele de novo um pouquinho. Então, eu vou vir aqui. Nesse caso, por ser muito colorido, eu vou diminuir a opacidade pra gente pegar realmente só o essencial do nosso contor. Como funcionaria se eu fosse transformar isso em uma forma básica? Isso é um retângulo. A cabeça dela é basicamente um círculo. Tá vendo? Um semicírculo. Tem uma boca aqui, que é como se fosse um triângulo levemente curvado. E olhinhos amendoados. O olho amendoado, que vocês veem, que é o que eu estou passando aqui por cima. Ó, triangular. Eu vou diminuir mais o pincel pra poder fazer a boca. Ó, tá vendo? Essas são as formas que a gente vai enxergar várias e várias vezes quando se trata do de cavalcante. Vou falar aqui de novo do vestido dela. Se a gente parar pra ver, ó, é como se ele tivesse um corte. Ok? Então, ó, é como se ele tivesse esse corte aqui. Separando esse lado, que é cor escura, ou seja, um bloco de cor, e esse lado, que é cor clara, como outro bloco de cor. Pra gente isso é legal, porque significa que agora a gente pode separar as coisas em blocos, né? Então, ó, forma básica. No chapéu, um semicírculo. A outra parte do chapéu, outro semicírculo. Pescocinho bem quadradinho. Ó, um ombro mais anguloso, tá vendo? E aí a gente volta de novo pro básico da estrutura, que é retângulo, retângulo. Aí, antebraço, retângulo, retângulo. Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque assim vocês conseguem enxergar as obras de maneira simplificada. Entendem? Dessa forma, vocês vão conseguir ver o que é essencial de ser visto. Como no vídeo anterior eu falei de cor, e junto da cor eu falei da sombra, é importante a gente falar também das formas. Então, se eu remover aqui o quadro, seriam essas as formas que nós iríamos encontrar na mulher, e principalmente aqui, ó, no vestido azul, que é bem bloquinho. Só que esses dois quadros que eu usei, eles são bem mesclados. Então, essas formas, elas só ganham volume por causa das suas cores. No próximo quadro que eu vou colocar, ele é mais óbvio. Então, ó, eu vou colocar esse quadro aqui. Vocês vão ver, ó. Ele é bem mais ok. Isso é um quadrado, quadrado, isso é um retângulo, retângulo, isso é um círculo, círculo. Porque todas as formas são propositalmente formas geométricas básicas. Ok? Então, eu vou virar minha tela, colocar uma nova camada e vamos dar zoom aqui, para poder trabalhar com essa arte. Vamos lá. As pessoas estão em blocos de cor. Certo? Se eu tenho pessoas em blocos de cor, significa que quando a gente for fazer, a gente pode fazer traços assim, ó. Ó, trapézio de cabeça para baixo, trapézio de cabeça para cima. Por quê? Por que que essas formas dessas duas mulheres estão mais simples? Porque elas estão em segundo plano, elas estão afastadas. Mas se você ver a baiana, você vai ter mais formas. Então, vamos lá. A gente tem separação da parte clara em relação à parte escura. Certo? Por que que é legal a gente observar isso? Porque aí, na hora de fazer o nosso desenho, a gente vai conseguir fazer a mesma coisa. O rosto. Olho. Não quer dizer que esse é o formato do olho, mas essa é a parte escura para mostrar o olho. E esse traço aqui é para mostrar que é um nariz. Só que se eu fizer um círculo, é como se eu tivesse quatro espaços que foram divididos no rosto, tá vendo? Aí aqui seria um triângulo base, com um corte no meio para ter duas cores. A roupa dela é bem estampada, mas as estampas são também igualmente geométricas. Então, quadrado. Um retângulo cortado. Ó, triângulo, triângulo, triângulo. Só que como ele tem a mesma cor, fica parecendo que é uma onda. A saia dela é um grande trapézio, tá vendo? Com o avental por cima. Acredito que seja aqui um avental, porque, ó, se eu seguir essa parte, é como se fosse ainda a blusa, certo? E o verde e amarelo realmente é a saia. Na outra saia, a gente também tem um trapézio, um semicírculo, outro semicírculo. Para mostrar que está mais escuro, um bloco de cor nesse semicírculo. O vaso, levemente distorcido. Como simplificar essa forma? É como se fosse um quadrado, um triângulo, um retângulo e um círculo para fazer o topo. Tá vendo? Formas básicas. E aí, a gente segue vendo essa repetição de blocos de cor em diversas pessoas ao longo dos quadros. Por que é importante que a gente observe isso agora? Porque, assim, quando nós formos fazer as próximas obras, as próximas artes, executar as próximas ideias, para a gente já vai ficar muito mais claro o tipo de arte que se espera para fazer. Então, se for uma releitura, a gente separa em blocos de cor. Se for o caso de se desenhar no estilo do de cavalcante, outro trapézio separado em dois blocos, sombra, luz, no caso, aqui, e aí sombra aqui. Um traço simplificado também. Então, é como se você reduzisse as formas, deixando elas cada vez mais básicas, mas sempre dá para identificar, tá vendo? Porque aqui é um rosto, dividido com duas cores, e aí o triângulo base, que é para fazer pescoço e tronco. E é, a mesma coisa acontece também com as casas. É que essa obra não dá muito destaque às casas em si, como o quadro favela. Mas, ó, quadrados, retângulos, losangos, até o pássaro, se você for ver, ó, é um triângulo, outro triângulo, um triângulo para cá, outro triângulo para cá, e o triângulo da cabeça se forma um pássaro, ok? Mostrando isso, eu espero que ajude vocês a entender que, quando a gente for trabalhar com o de cavalcante, nós vamos trabalhar muitas formas, mesmo que elas pareçam desproporcionais, como, por exemplo, aqui, a impressão que dá é que a casa estaria torta. Mas, na verdade, o que ele quer mostrar é como se a casa estivesse funda. O chão, ó, as sombras são blocos de cor, e assim por diante. Uma coisa que a gente vai poder usar e ressaltar é que, em algumas obras, ele faz isso, que são como se fossem texturas de linhas passando no desenho. Essas texturas de linhas que estão no desenho podem dar mais detalhes e enriquecer as nossas obras também, ok? Se vocês tiverem dúvidas, é só deixar aqui nos comentários, que, com certeza, eu vou ajudar vocês com isso, certo? E aí Obrigado.